Olha, um jovem de 17 anos morreu a caminho do hospital depois de levar um tiro na nuca. Saulo de Souza Santos era morador da rua Castanheiras, do bairro Cidade Nova. Na sexta-feira, dia 12, por volta de 10 horas da noite, a Polícia Militar foi acionada e compareceu no bairro Cidade Nova, na rua Castanheira, onde, segundo informações, uma vítima de 17 anos havia sido atingida por um disparo de arma de fogo. Assim que a Polícia Militar chegou no local, essa vítima já havia sido socorrida para o pronto-socorro municipal. Em contato no pronto-socorro, o médico de plantão informou que ela havia dado entrada já sem vida, alvejada com um disparo de arma de fogo na parte posterior do crânio. Ela faleceu antes de dar entrada no hospital. Segundo informações de populares, a vítima foi atingida após uma discussão com o autor por causa de uma partilha de uma motocicleta que eles haviam roubado, furtado, no bairro Sagrada Família e que por desavença em contra o acordo, o desacordo comercial referente a esse produto de furto, esse homicídio ocorreu. O boletim de ocorrência foi encerrado na delegacia e todas essas informações foram repassadas e esse suspeito será investigado e, se constatado a participação dele no crime, ele irá responder pelo homicídio. Já no domingo, por volta de 10 horas da noite, a Polícia Militar foi acionada e compareceu no bairro Nova Divinéia, nas proximidades do clube ABB, onde, segundo uma vítima de 16 anos, ela foi abordada por um autor que exibiu uma arma de fogo e roubou seu aparelho celular. De imediato, a Polícia Militar esteve no local, fez contato com a vítima e iniciou rastreamentos. Durante esse rastreamento, através do serviço de localização do aparelho, o GPS, foi feito monitoramento e esse celular foi recuperado e encontrado, abandonado em um lote vago. Ele foi apreendido, está à disposição da perícia, para ver se levantam os autores e, até o momento, os autores do roubo ainda não foram localizados. Um alerta para a população que utilize esses dispositivos de segurança, disponibilizado pelas operadoras, isso facilitará bastante a procura por esses aparelhos, caso eles sejam furtados ou roubados.